A você, nessa barata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí, são oito meses da Praça Seu Rosa na escuridão. É, Bequim. Boa noite, pessoal. Prefeito Acheiro Limus, eu quero falar pra você que a gente aqui somos seres humanos, não somos vagalumes pra estar nessa escuridão, pra estar nessa escuridão durante oito meses, não. Antes da política é palavra bonita, é promessas, isso e aquilo. E agora a gente tá aqui abandonados, né? Só lembra da gente na época de política. Somos seres humanos, somos vagalumes, não. Precisamos de evento nessa quadra, coisa que não existe mais, porque a escuridão aqui tá imensa, aqui tá jogada as traças. É isso mesmo. Boa noite.